Fala pessoal, beleza? Fernando Rodrigo na área novamente Fazendo a continuação aí de Monster Boy E no último capítulo aquele cara lá ele roubou a nossa A nossa medalhão, né? É, acho que não vai ter nada Agora a gente tem que ir atrás dele, vamos lá Enganou o professor aí Olha o banheiro Entrega o amuleto que você roubou do professor Leverat Porque demorou tanto Eu sei que você pode ser mais rápido que isso Aliás, vamos fazer uma aposta Se você me vencer em uma corrida, o amuleto será seu, que tal? Você sabe que isso pertence ao professor Mas tudo bem, vou entrar no seu jogo Eita Caramba, como ele faz isso? Vamos lá Ah Ah, não acredito Ah, não acredito Ganhamos? Eu sabia que você ia conseguir, meu job Finalmente encontrei um desafiante de valor Aqui, você fez com merecido Poxa Valeu, eu não esperava que você fosse mesmo entregar o amuleto A gente vai se ver de novo Ainda mais se tiver outro tesouro envolvido Um conselho Cuidado com as pessoas em que você confia Enquanto busca dos orbes Como ele sabia Ah Você conseguiu, por favor, aceite isso como prova de gratidão por toda a sua ajuda Oh, uma espada de gelo Uma espada de gelo? Aposto que você passou por boas aventuras para conseguir isso A aventura de uma vida, meu job Esse é o tesouro que eu prefiro ver as mãos de um guerreiro Do que juntando o poinho do seu Obrigado e adeus, professor Ah, espada de gelo ali Pode causar dano de gelo em inimigos E criar louco de gelo instantaneamente Ao tocar em água corrente Ah, ok Opa, eita Ah, não É só alergia a peça aqui Ok, mapa atualizado Vamos dar uma olhada Beleza Esse é um chechado Ah, é pra cá, né Oh, caramba, que difícil Ai, tem que colocar bota Vou ter que tirar essa bota Bota de couro comum Beleza Ah, tá ok Pera aí, galera Hum, danadinhos Tá, e agora O que a gente sobe ali Ah Com Opa Legal Uma habilidade nova Vamos aumentar já que a gente já tem Ah Truça especial do furacão Ah, furacoins Legal Agora podemos dar 20 Tá normal, né Vamos lá Um, legal Tinha Um, legal Ó I've got Edom Uh No Não 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 Deveja Ah Se 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 Ah, não! É, não é? É, sim, eu vou dar uma vez Que isso? E aí E aí Isso que é a gente mais na verdade E aí E aí E aí E aí E aí Vê, cara. Ah, mano. Vê como eu vou dar uns bichinhos. Ah, não, tudo diante. Cara, eu tô muito ruim. Ui. Vou dar mais sério, vai. Ah, tá bem. Isso que é bom. Teletoan Sparch. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. E a gente vai pra lá. Por enquanto você não dá. Belezinha, alça uma obra aqui. E ai, ai. E ai, ai. E ai. E ai. E ai. E ai. Oh, a proteção não é certa Ah, esses bichos é chato, hein Ah Melhor na calma Não tem nada Ah, pulou na alcança A da mãe, cara é chato, cara Tá ok, a gente consegue empurrar, sabia não? Ah, tá, vamos lá lá atrás, a gente consegue Tá ok Mano, a jaca Ah, não, como que burro Peraí, galera, como que estamos aqui Certo Ah, mas não vai dar Ah, não vai dar Isso aqui, agora mais Ah 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 E aqui, cara? O que eu ia fazer? Aham, sério? Aham, esse aqui é um perigo, cara. Beleza. Ahahahah. Ahahahah. Aham. 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 Ah, ação ele está aqui, ok. Mano, vai ver algum bicho aqui, não é possível, tá muito fácil, cara Não Legal, que isso Ah, concede a você o poder de engolir, segura e cuspir muitos tipos de objetos e inimigos de forma de saco Ah, ok Ah, legal Se não me engano eu não sou bom Ah, não Ah, sim Está aqui, está aqui Ok, mas vai ter calma Ah, não Tudo isso, ali Ah, não Cara, esse jogo é muito divertido Cara, o sapo até agora está se tornando legal, né, cara, porque você não pode fazer isso Não dá para explodir aqui, cara Ah, legal Ah, pertence a um músico chamado Ojo Yes, I know Não dá para explodir! Ela está não Aqui Isso Não dá parainformation Salta Vamos Nâle É Ojo Em Farm Lá Ok... Ah, não! Ah, não! Caramba, morreu! Certo! Esse lembra muito Amizuji Donkey Kong com o Super Mario, cara Tipo... Ah... Tá o Yoshi aqui, ó... Ah... 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 Ah, não, Fernando, porque você voltou, cara? Vamos lá, vai. Sabe que não tem nada aqui no mesmo, então? Tem mais rápido agora. Isso aí, Alex, não diga que vocês voltaram, não. Opa! Não vou pegar esse aqui Tá bom, né? Legal! Ferreira usa isso para fazer melhorias em suas armaduras e torná-las um guerreiro mais recente e poderoso Vamos lá! Algumas coisas bem óbvias neste jogo, né? Legal! 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 O que parece ser o principal, né? Vamos dizer, eu sou a Esfíngia. Oi, Esfíngia. Meu nome é Jean. Você quer entrar nesse tempo? Falou. Bem, antes de deixar você passar, preciso fazer três perguntas sobre como é coisas da Esfíngia. Só abrirei a porta para você se acertar as três. Tchau. Parece moleza, mas se você errar alguma delas, vou te botar para fora. Que rude. Sinto muito. Isso foi a ideia do meu primo para deixar as coisas, como é que eles dizem, divertidas. Quem era o guardião das cavernas cristalinas? Eita. Sapo. Correto. Próxima pergunta. Quantos pentáculos tinha o polvo? Quatro. Oito. E agora você me pegou. Tinha o polvo gigante. Resposta errada. Como você diz... Não, 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 não. Mas, não, não, não. Vamos lá, hein? Você sabia que esse vídeo odeia salchichis? Ah, ele não pôde assim, é? Ah tá, agora entendi o que é o daqui. Vamos lá. Deve ser cinco, né? Qual desses monstros você enfrentou primeiro? Carambejo? Qual desses monstros você enfrentou primeiro? Fala monstro, né? Uma gosa. Carambejo. Correto. Qual era o guardião das cavernas cristalinas? O saco assim, ó. Qual era a coisa que eu mais odeio? A salchiche. Ah, legal. Você acertou todas as respostas. Muito bem. Como eu disse, agora você pode entrar no tempo. Tome cuidado. É um pouco pegajoso evento. Ah tá, ele é a entrada. Vamos lá. Caramba, quantos caminhos, cara. Vamos lá. Hum, acho que sim é necessário agora. Opa. Certo Beleza Tá ok O que é isso? Bem, esse já tá me matando de comprar muitos dias, eu vou precisar Caraca Bem, não é onde deveríamos ir, mas ajuda muito Libere seu poder explosivo Use bombas para explodir inimigos e certos objetos Encontre mais frutas para carregar mais bombas Ah, legal Bem, provavelmente isso aqui deve explodir, né? Não É só para isso mesmo Deixa eu ver se aqui é o da luz? É isso mesmo Então aqui é o nosso destino Ok Ok Vamos aqui embaixo Ok Ok Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que eu sei é que eu não sei de nada. Será que eu não preciso levar isso? Vamos lá. 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 Vai. 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 Ai. Que que eu fiz, cara? Vamos lá. Vai. Vamos lá. 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 Beleza. Não querem pegar o baú lá. Ah, sim. Não deixam voltar. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O tempo é cheio de tesouro, é bom aqui Eita bicho pedoleiro Ok, de raiva, legal Ah não, e agora? Qual lado eu caio? Não é o que? Vamos comprar o currinho Vamos comprar o currinho Bomba O que temos aqui? Uau Caraca, mano 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 Ah, peraí Ah, entendi a parada Entendi, entendi, entendi Ah, entendi Ah, entendi Caraca Melhor, né? Ah, não Isso aqui dá pra comprar coisa Sanguinho Saúde Peraí Eu tô fazendo de errado, cara Quando eu uso eletricidade eles ficam mais fortes, certo? Peraí Peraí Ah, cara Que vacilo, hein? Olha na cara, né Fernanda? Beleza Que isso? Um medalhão? Ah, um esclonante antigo forjado com minérios terrestres e sólidos capaz de refletir projetos físicos de volta ao inimigo Ah, bacana Ok Ok E aí 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 Show Beleza, ali foi o segundo Certo, nos temos Seguem Vamos aqui Seguem 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 Opo Pera aí Não, o jeito de pegar ele, mas Ah Tem que ser por aqui, eu acho mesmo O que é isso? Os botas novas Ah, originalmente feitas para um príncipe conhecido com sua agilidade As botas concedem habilidades de pulo duplo ao apertar Ah, legal Ah 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 Certo Ah Ah Não Ah 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 O que é isso? Cara, é bem melhor com ele do que com a fobria. Acerto, salvamos. Ok, vamos ver o que você tem aqui pra nós. Foguinha sempre foi bom, você sempre foi o 2. Esse aqui salva a pele. Ah, quer pular mais alto, deu um segundo pulo. Não. Ah, achei um pouco de sangue também. Ok. Oh, cara. O que é isso? Ah! Caramba, só engoliram, não dá pra matar. Opa. Beleza, aí sim. Mais um, brilhou, faltou um. Agora eu quero ver o que a gente vai fazer lá. E agora com a fobria a gente segue. Ai, hein. Opa. Ah. Ah. Tem alguma coisa aqui que eu não vi, mano. Tá. O sapinho. Tá. O sapinho. Ah. Nada, sabe. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Atenção, poder um discurso é melhor encontrar uma forte de luz antes de seguir. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.